Fala galera, aqui é o Garoni, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, pra falar de Vasco. O Vasco parece realmente disposto a ir nos nossos vizinhos sul-americanos em busca de alguns reforços pra temporada 2023. Nos últimos dias foram especulados alguns nomes como Orelhano, que a gente já falou aqui no canal, Valois também, outro jogador que a gente já falou sobre ele aqui no canal. Jogadores mais ofensivos, pontas, jogadores de lado do campo. Mas além de atacantes, o Vasco tem buscado também alguns zagueiros nesse mercado sul-americano. Um deles, Manuel Capasso, que é exatamente sobre ele que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então se era isso que você tava procurando, é isso que você queria saber, já chega deixando o like aqui no vídeo. Se inscreve no canal, caso não seja inscrito, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. E aproveita, se inscreve lá na 1xbet também. Link tá aqui na descrição do vídeo, maior site de apósito no mundo, parceiro antigo já aqui do canal. Só você clicar aqui no link, fazer o seu registro e utilizar o cupom Garoni pra você dobrar o seu primeiro depósito. Ou seja, quando for fazer o seu primeiro depósito, só utilizar o cupom Garoni pra dobrar. Botar R$50,00 recebe R$100,00, botar R$100,00 recebe R$200,00 pra apostar. Lembre-se sempre, galera, com responsabilidade. É pra se divertir, é pra brincar. Mas sem enrolar, bora falar de Manuel Capasso, zagueiro que pode pintar no Vasco em 2023. Capasso é um zagueiro de 26 anos de idade, destro, 1,88m, e que é relativamente novo nesse mercado argentino. Ou pelo menos na elite do futebol argentino. Ele passou muitos anos defendendo o Acasuso, time da terceira divisão argentina. Jogou até 2018. Em 2019 foi contratado pelo Defensa e Justiça. Praticamente não atuou pela equipe. Foi pro Aldo Ziv, outro time que hoje está na primeira divisão, mas não é um grande clube argentino. Também não teve oportunidade. E retornou a divisões inferiores em 2020 pra defender o Platense na segunda divisão. E conseguiu ali um certo destaque. Que foi o que colocou ele, mais uma vez, na elite do futebol argentino. Pra aí sim, finalmente estrear na primeira divisão argentina em 2021, atuando com a camisa do News Old Boys. Foi reserva naquela temporada. O jogador mais utilizado, na verdade, na Copa Argentina do que realmente no campeonato argentino, né? Mas que ainda assim conseguiu mostrar algumas das suas principais virtudes que a gente vai falar aqui no canal. Foi o segundo jogador com maior aproveitamento no jogo aéreo. E teve também uma das maiores médias de desarmes e interceptações entre os zagueiros da competição. Mesmo tendo disputado apenas 6 jogos. Estou falando aí, então, de média por 90 minutos em campo. Não teve um dos maiores volumes, mas teve uma das maiores médias. O que acabou chamando a atenção do Atlético Tucumã, que contratou ele pra essa temporada. Pô, galera, mas 6 são números frios. Isso aí não diz nada sobre o jogador. Na verdade diz. Se a gente assistir ele jogando e cruzar o que você viu com os números, é exatamente o que você vai identificar de característica no jogador. Capaz é um zagueiro alto de 1,88m, bom no jogo aéreo, e que é agressivo sem a bola. Ou seja, é um zagueiro que constantemente sai pra dar combate nos jogadores, pra impedir, por exemplo, o centroavante de receber essa bola e girar. Ele tenta encurtar os espaços o tempo todo. Por isso a boa média de desarmes, por isso a boa média de interceptação, e a gente assistindo aos jogos também vê isso. Mas assistindo aos jogos, a gente vê também que ele precisa, em muitos momentos, saber dosar isso. Em muitos momentos, nas partidas que eu vi, assisti um jogo dele contra o River Plate, jogo difícil, e o River Plate amassou o jogo todo, e o Tucumã conseguiu segurar um 0x0. Mas em alguns momentos ele saía pra dar o bote, não conseguia pegar e deixava espaço na defesa. Ou seja, é um zagueiro agressivo, mas que talvez por não ser tão rápido assim, em alguns momentos chega atrasado, e acaba perdendo tempo de bola. Quando o bote dá certo, perfeito. Mas quando não dá, gera um buraco na defesa, quebrando essa linha de 4 defensiva, e abrindo espaço pra ataque adversário, conseguir construir alguma jogada de perigo. Então, ao mesmo tempo que é um ponto forte dele, essa agressividade, é algo que precisa ser trabalhado um pouquinho melhor também, o tempo de bola, talvez até a velocidade dele, pra que não deixe tantos buracos dessa maneira. Já com a bola nos pés, o Capasso mostra uma boa capacidade pra sair jogando. Apesar de Destro, ele vir atuando no Tucumã, mas pelo lado esquerdo. Porque ele tem essa facilidade, inclusive, de trabalhar com o pé esquerdo, tanto pra dominar, quanto pra conduzir e pra passar também. O problema é que, em alguns momentos, ele exagera. Tenta sair, inclusive, driblando lá de trás, e mais de uma vez, nas partidas que eu vi, ele acabou perdendo essa posse de bola numa tentativa de sair driblando. Ou seja, assim como a agressividade que ele tem sem a bola, é preciso saber dosar. É preciso entender o momento certo que dá pra fazer isso ou não. Apesar dos 26 anos de idade, como eu disse aqui, Capasso tem uma carreira muito curta ainda na elite do futebol argentino. Fez poucas partidas de primeira divisão. Um pouquinho pelo News Old Boys, um pouquinho pelo Tucumã, até porque, quando ele chegou, inicialmente foi reserva e ganhou titularidade ao longo da temporada. Então, é um jogador que, aos 26 anos, deveria estar próximo do auge dele, mas que ainda está um pouco cru pra jogos num nível acima. É um jogador com qualidades, obviamente, mas que ainda precisa passar por uma lapidação um pouco maior pra entender os momentos certos da combate, entender essas capacidades que ele tem de sair ou não jogando com a bola pra não correr riscos desnecessários. Fisicamente é muito forte, é alto, é agressivo, tem um bom posicionamento, tem facilidade pra trabalhar com as duas pernas, pra jogar pelo lado esquerdo, pra jogar pelo lado direito. É forte no jogo aéreo, mas precisa só dar um pouquinho de orientação pra acertar esse tempo da saída pra dar o bote ou não, saber o momento de ficar na linha defensiva, na linha de quatro, ou quando pode quebrar ela. e entender um pouquinho melhor também os momentos que dá pra subir carregando essa bola e os momentos que é melhor fazer mais simples, fazer o feijão com arroz e sair jogando mais curto. Vamos ver se essa negociação se concretiza nos próximos dias. Bom, galera, esse foi meu vídeo sobre o Manuel Capasso, zagueiro de 26 anos, que pode reforçar o Vasco nessa próxima temporada. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal pra não perder os próximos. Saudações e até a próxima! Tchau!